— Tem dificuldade. — A Mari mandou. Voltei. O que significa ser voltei, seu, Mari? Você quer participar ou não? — Ah, não sei. — Ah, diferente, hein? — Tô vendo que eu não vou malhar hoje, né, dona Cheiro? — Não vou malhar, nem sei. É, vamos ver. Mas é isso, a Simone Bás é isso, gente. — Não, tá certo, gente. A gente tem... A gente precisa ter com a saúde mental. — Ah, não! Ai, que susto! — Que susto! — Ai, oi! Vocês não param de falar, gente. — Picham é pano. — Não param de falar, gente. Meu Deus. — Vocês falam muito. — E aí? O que tá rolando aí? — Ô Mari, você vai fazer isso aqui, não? Pelo amor de Deus. — O quê? — É. — Deixar crescer. — Deixar crescer? Não, jamais. Deixa quieto. Gente, imagina deixar crescer isso aqui. Vão quatro anos até ficar do tamanho do resto. — Olha o tamanho do seu resto. — Pocinho. — Como é que faz pra crescer isso aqui tudo? — Só se eu raspar de novo, o que vocês acham? Vou raspar de novo. — Não, você tá doido. — Ué, não tem o que fazer, gente. Ou raspa tudo ou fica assim. — Não. É só deixar crescer. — Quatro anos crescendo. Imagina que bonito vai ficar os cabelinhos aqui e o resto grande. — Não importa. Deixa que assim você vai fazer cabinho.